Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri você pode me dar um the last time? sim, claro dê-me um aqui para a galera e o que é o nome do canal? o nome é Bordel Jules meu nome é Bordel Jules oh Bordel Jules, é o seu canal? oh, sim oh, ok, sim o que é isso? o que é isso? E para parar de gravar le põe esse. Ahorita é esse. Põe esse também. E a queres assim? Assim a luz ou menos? Menos, aí tu ves. Ele vai apertar a Rick, certo? Ok, isso é para mim. Em nosso quarto, estamos aqui. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. E até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Obrigado.